Já entrei não. Já tô no mapa, tô no mapa, tô na saída D. Atenção. Cadê o Danilo? Tô na entrada D, vamos entrar. Galera, você tem que sair de cima, não enxerga não, né? Avisar, viu, 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 viu. Galera, vamos entrar no mapa, galera. Aparo aqui no D. Fala alguma coisa. BK aqui, ó, EBK aqui, ó. Lógico que lá. Ninguém entrou até agora, véi. Só eu e o Ramed, véi. Tá entrando sem puxa, cara. Pera aí, véi. É lá em cima de novo, mesmo lugar? É no portal de cima, né? Mesmo lugar, né? Ó, alguém tem que logar no EBK, véi. Não vai ficar legal, não sei o que. É isso aí, o NRF. Já tá banco no RF, pode ir? Tá, é uma... Eu fiz uma pergunta. O meu também tá bugado, o meu SD. Deixa eu fazer uma pergunta. É o mesmo mapa que nós foi semana passada, é isso? Mano, o BF tá com o Sanju, tá com o seu. O Godzilla nasceu e saiu fora. O Ramed nasceu e saiu fora. Aí não tem jeito, não. Não tem jeito ainda, véi. Ninguém. Não tinha jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não sai de forma de deletar. Eu tô fazendo um jogo, vocês tão fazendo outro. Aí, agora sim. Nossa, que bosta, véi. O tal do lag é um capeta. Mano, tá lag pra cacinha. Tu fecha ou quer que eu feche aqui? É, vocês podem fechar. Deixa ele fechar, véi. Não tá dando problema. Não tá dando problema. Se você tá no Godzilla, dá PT no pra mim, fazendo favor, véi. Nossa, o lag dos infernos. Você tá andando. Perdão. Vai, pode ir. Pode ir, já tá com o outro. Thank you. Já? Ataxpeed tá aqui na safe. Pega a buff, táxpeed. Os caras demotam a carregar, véi. Ô, o Spocklight saiu da PT? Acho que saiu. Aí, agora sim. Ah, o povo não para, não. Caralho. Falta oito leves. É. 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem um aqui, ó. Ô, espero terminar o buff. Os caras não esperam e já saem. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que, o que, o que, o que, o que? O que, o que, o que, o que? O que, o que, o que, o que, o que é? Eu não tô vendo nada. Ela correu, véi. Ela correu. Ó, tá vendo? Tiro. Ô, o Spocklight, eu não tô no mapa. Vocês nascem e saem andando sem mim. Desse jeito não adianta, véi. Me dá um pouco de trás. Me dá um pouco de trás. Matei ela, piervas. Me dá um pouco. Eu entrei, você nasceu e foi matar os outros. Você fez isso. O Godzilla fez isso. Todo mundo fez isso. Matava ela e voltava. Você pegou e foi lá. Mas eu tô indo juntar, véi. Mas eu tô indo juntar, véi. Se você não desesperar o DL, mano, não adianta. Rapaz, eu vou sair do que a gente me dá. Não dá ruim. Não dá ruim, véi. Quando eu tiver falando, deixa só eu falar, véi. Me dá PT, Paulo. Vocês têm que jogar voltado com o DL, véi. Não pode ser desse jeito. Você sabe que não pode. E por que você entrou se eu tava morto? Caralho, véi. Não tem aí, véi. Nossa, eu tô com a paz aqui. Eu vi, eu vi, eu vi. Matei a AGL. Ah, eu morri. Sou eu. Sou eu que tô na ilha. Vou, posso ficar. Fecha PT, galera. Deixa eu entrar pra todo mundo entrar, tá? Pô, lá tava limpo, galera. Demora não. Pra fechar, Paulo. Não precisa dar PT de E.E. não, Paulo. Se eu fizer aqui na linha, porque não pega nada. Cadê a galera? Dá os buff e fecha o PT. Já tava com o buff, véi. Entrei no mapa. Agora eu tô dentro do mapa, tá? Vamos lá, vamos entrar. Espera, Plauto. Entrei, vamos lá. Ô, ô. Godzilla, usa o portal. Sai e entra de novo, Godzilla. Giovanni, cadê você? Eu tô fora já. Estou recebendo o buff agora. Espera, Tássio. Tássio, fica aqui. Me dá o buff de status aí, Felipe. Cadê o wrestling? Só tem três caras aqui, ó. Só tá o Tássio, o Nuda e o Polo Alto. Pode ir lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Godzilla. Vai, vai, vai. Vai, pera aí, mais um. Vamos, Godzilla. Tô chegando, tô chegando. Cadê o David? Ô, David. Tô aqui, véi. Tô com o Paralá, estou chegando aí. Estão chegando aí no meu de vocês aí, tá? Só pra avisar. Tô, tô entrando no portal. Eu tô aqui, eu tô aqui. Me espera, me espera. Eu tô entrando no portal aqui. Vamos descendo. Se estiver sem penitença, nós vamos cair juntos. Deixa eu ir na frente, Plauto, que eu sei. Um Slayer vendo. Morreu. Boa. Vamos lá. F, entrada F, entrada F. Aqui, ó. Há um BM aqui. Morreu. Olá, tudo bem? Só um minutinho. SM teleportando, SM teleportando. Galera, vou parar aqui no 3, tá? Vamos no 3, todo mundo junto. Mata E aqui, Plauto. Vamos pegar o 3. Mata geral aí. Mata geral. Tô no 3. Tem um BM aqui. O BM, o BM aí, ó. Mata. Beleza. Vamos ver. SM, SM. Esquece o SM. Vamos no 2. Vamos no 2 o empato. Achei desde o 2. 2. 22 tá lotado. Vamos entrar no mapa. Cadê você, David? Eu não vi o seu. Eu tô aqui, velho. Tem um BM, tem uma porra do DR. Tem uma galera batendo aqui, velho. Fala comigo. Isso aí. Vai matar. Mata agora, velho. Matar o DKL do meu lado. Morrer. Vem, ataque pitô aqui. Tô vendo aqui, ó. Isso, tô te vendo. Vai limpando os caras aí. Aham, mas tem um BM aqui. Eu tô indo atrás dele. Não, não vai atrás dele, não. Fica aqui. Fica aqui perto do switch. Ah, olha quem tá aqui. Já chegou, ó. Fica aqui perto do switch. Tem uma GL aqui. Cadê o Natan? O Natan tá aí? Ó, vou dar move, tá? Voltei pro mapa. Dei move. Dei move. Não morri, não, mas eu dei move. Paulo, a GL. Ô, David, dá move. Usa portal aí. Tá. Eles estão concentrados, galera, lá no 3, tá? Quando você acabar, fecha PT, Paulo. Vamos ter que reunir ali e atacar primeiro o 3. Cara, tem um SM muito esquisito ali, velho. Beleza. É BK. É BK não é comigo, não. Beleza. Pode fechar, Paulo? Paulo, não precisa dar ee, Paulo. A Carol vai dar move de ee, Paulo. Ó, fiquem perto do ee. Tá. Pode entrar no mapa? Tô no mapa. Tô no mapa. Tá, eu tô entrando. Tá, eu tô entrando. Eu vou sair lá na entrada ee. Ô, tem uma Slayer aqui me atacando, ó. Tô de penitência, velho. Tem uma Slayer me atacando aqui na entrada. Eles colocaram Slayer pra ficar vigiando as entradas. Matei ela. Boa. Eles colocaram Slayer em cada entrada pra vigiar onde é que a gente tá nascendo, tá? Eu tô entrando na ee aqui, eu tô entrando na ee. Slayer, me escuta. Ele sabe que a gente nasceu na ee, então eu vou lá pra dê, tá? Tô entrando aqui, tô indo pra dê. Vamos ir pela dê, Plauto. Eu tô indo pra dê, eu tô indo pra dê. Bora, Otávio, pra dê ali. B2, D2. Tô aqui na dê. B2, vamos lá. Tô chegando. Cadê você, Plauto? Tô no switch 3. Prisa tá aqui, ok. Vamos lá. Vamos lá, galera. Bora. Cadê o David? Eles estão no switch 3 e no switch 1. Tô, Tony PNTS, tô indo. Tem mais no switch 1 do switch 2. Ok, switch 2, não tem ninguém. Vamos no switch 1. Limpa todo mundo aí no switch 1. Pode entrar, hein, galera. Tô aqui no switch 1. É, switch 1 é meu, tranquilo. Não tem ninguém. Tô vendo o pau cair a põe aqui. Vai ter ela, vai ter ela aqui. Vamos matar, vamos matar eles. Vamos pegar agora o switch, galera. Como é que tá aí? Dá pra pegar ou não? Eu não consigo matar um cara que tá ali, mano. Eu tô no switch aqui, ó. Tô no switch 1. Vai pro outro lá. Vai lá, porque daqui a pouco eu vou morrer, mano. Morri, tá? Morri com B. Morri. Morri. Morri, quem quiser usar a portal aí, pode. É o Meg? É o Meg? Se move o personagem Porque não tava dando bug E aí, Paulo Aê, pode ir Vocês podem ficar da parte aqui Que não tá dando bug Ô, Paulo, usa o teleporte Vamos lá em Alquimar ver como é que tá lá, tá? Ô, Zila Oi Galera, tô indo lá pra Alquimar, tá? Não, tem um SM com o Pentaterra aí Que tá matando, hein, cara Pode ir Tecnology Aham, ele é o que tá matando aí, véi Tecnology David Esse é o Thiago lá, o Normestre lá Eu vi ele, tá lá de Asa Ângel Galera, Alquimar, tá? Alquimar, vamos lá Alquimar tá meio difícil lá O Duro, véi, que me pegou ali agora Eu acho melhor a gente dominar o... De bem que eu soltar os caras mais barulhos Vamos lá Vamos ver como é que tá Alquimar, gente Vamos ver, já entrei já Vamos lá ver Dá move aí, Paulo Paulo Paulo, dá move Tecnology, dá move Alquimar, entrada B Alquimar, então? É o de baixo que nós tá mesmo, né? Pera aí É o de cima Isso Tu tá onde, Rodrigo? É o... Alquimar, Alquimar o mapa de cima Ah, sim Ô, anda um pouco aí, Sport Alquimar Alquimar Pode sair da PT Não precisa esperar eu ficar, não, tá? Chegou um meme aqui, ó Mata o meme Boa Não, não tá equipado, não Não dá pra desconfigurar agora B B É Matou todo mundo, mano Um B Matou todo mundo, véi Eu matei dois B Aqui agora Vou dar... Ok Ok Pronto, pode ir, Rodrigo? Vamos lá, então Mata esse BMI Aí, agora foi completo Matei o Ilker Ah, filha da puta de DL Então vamos lá agora Vamos... Matei o DL Stamper Eu só morri pra caralho Eu só morri pra caralho De um DL... De um DL... De um sumonão 23, vamos no 2 No 2, no 2 No 2 Todo mundo, ó o que má Vamos lá que aqui tá fácil, hein? Mata aí, mata essa sumonota Lotada eles aqui, filho Ficou com um... Ficou com um paralite Vocês podem quicar da PT Não precisa esperar Como é que esse cara não morre, cara, véi? Ei, morri, tá? Morri Acabou Caiu É que que eu vou fazer no favor Que mentira Não tô conseguindo quicar da PT Obrigado, obrigado, obrigado O gol, meu peixe Obrigado Tá dois cliques com o direito Qualquer coisa Ah, vou dizer Clica direita, esquerda, esquerda E aperta o botão do meio Aí ele destrava Não, tem um BMI que eu vou falar pra você, véi Ele é Deus Ele é Deus Ô, quem tá com o EBM aí na PT E aí, dá buff de BM pro cara D-Bender Aham Peraí, cadê você, hein? Ô, o Loki me matou Peraí, viu? O Loki tá lá no... Ô... Lá, lá, é... Lá, lá... Lá tá a meninja e a alfa lá aí E a alfa lá Entra aí, tá, galera Você ou... Tá bom Galera, entrei Nós vamos ir pela entrada B, tá? Felipe, entra com a Slay Só pra ver se tem outra Slay vigiando Peraí que tá acabando a penitência dela Ok Todo mundo junto Espera, hein? Espera aí, agora eu acabei de morrer, véi Mano, você tem que usar o teleporte dele Você não pode querer matar todo mundo Você tem que jogar pra guild, tá ligado? Se o DL morreu... Cara, mas você falou uma coisa e falou pra ir pra outra Escuta Se o DL morreu, você usa o teleporte e volta pra safe, véi Entendeu? Voltou Se o DL morreu, você usa o teleporte Tem gente aí, tem gente aí, tem gente aí Tem gente aí, tá chegando A gente tem que ser... A gente tem que ser... A gente tem que ser... Pro guild aqui, ó Um BN aqui, ó Um SM Cadê vocês aí? Cadê? Cadê? Tem um SM aqui na entrada dele teleportando Cadê? Pô, quem tá no EBM aí, aceita a parte aí Eu fiquei se esquecendo Ó, uma ideia aqui, ó Não D, tô chegando no D aí Felipe, tem mais alguém? Tem gente aqui, ó Tem gente já chegando aí, ó Tá aqui embaixo Os caras tão brigando aqui, ó Aqui, ó Os caras tão tudo aqui Tô aqui pro seu lado, ó Tá aqui Vamos trocar, então Vamos trocar, vamos pra E Os caras tão do seu lado, Rodrigo Ataca ele Tem ninguém do meu lado, não Calma aí, filho Papai, tá um pouco Nossa Tá, papai, a gente já vai pegar daqui a pouco Aí, bora, bora Ai, caralho Bugou aqui Deu bola de ferro Bugou aqui Matamos esse tudo aqui, hein É, papai, daqui a pouquinho pega, tá bom? Galera, vamo lá, vamo lá Vamo lá que eles vêm atrás da gente Que a Slayer viu Vamo lá ver como é que tá lá Vamo lá, Felipe Como é que tá? Você morreu, Felipe? Morri, morri Eu avisei pra você Vai, 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 pô Beleza, eu vi, eu vi Opa Pela D Chega mais perto, Spock Mano, tem um BM aqui Mata esse BM aqui O DL Stamper desse tá aqui, velho Chegou a GL Olha essa GL aí, velho Olha essa GL aí Fica parado, Spock Não tá dando não Galera, aqui Matamos esse tudo aqui, tá? Como é que vocês estão aí? Eu acabei de morrer na sua frente aí, ô Giren Tomei para lá e chegou um SM Ei Poxa Me deu um BM aqui também Morre Ô galera, escuta aqui Escuta, deixa eu falar pra vocês agora Tá pegada com a GL aí Escuta aqui, escuta O outro sábado a gente tinha dois Stamper junto comigo Hoje só tem o DL Stamper Aí, a gente não tá chegando e fazendo igual a gente fazia Que a gente chegava, cada um ia pro Switch A gente tinha que escolher, mano Dois pessoas aqui, dois play pra ir cada um no Switch, tá ligado? Eu vou com o DL Stamper mais forte O Frieza vai em outro também Pode ficar em outro, eu aguento Onde é ali, ô Doncila Beleza, mas quem que vai ser o outro? Fica perto Por que 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 tá pegando? Eu não aguento de SM, né? Você não olhou Puta, deixa eu só, deixa eu falar, deixa eu falar só pra vocês entenderem Agora você tá enrolando, fala logo A gente não aguenta os caras tudo Se a gente for no Switch, segurar o Switch a gente pega e pega a porra do mapa 遊ando no 아버de Se a gente tentar enfrentar os caras, nossa vai perder toda hora 1W cantar pra Switch, né? Quelquinho bar, né? 2W cantar pra Switch O Frieza vai pro Switch comigo Agora a gente precisa de um Como é o chip? Quer que que que? E aí, Fê. Tem uma GL do capeta aqui que ela consegue pegar no teleporte. Chega mais perto, ô Nudo. Tá no mapa, Rodrigo? Deixa o Paulo acabar de me dar PT. Já vou entrar. Tô entrando. Eu dei TP, só remota. Anda um quadrado pro lado. Anda um quadrado pro lado, Nudo. Entrei. Entrei, vambora. Go, go, go. O Marcão tá em qual suíte? Fala o número. Dois, três, qual que ele tá, Paulo? Ok, tô indo lá. Cada um pega um suíte agora. Vai, vai, vai. Eu tô aqui. Organizar, tô no suíte três. Suíte três é meu. Quebra, quebra. Alguém quebra. Quebra que chegava. Mano, tô no suíte três. Alguém quebra. Já quebraram, já pegamos. Boa. Me mataram, mataram. Apareceu agora. Apareceu agora. Galera, todo mundo, todo mundo, todo mundo na entrada B ali. Entrada B ali, ó. Perto do suíte um. Vamos ficar aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. O que é o Luda 157, mano? Mata a E aí. Mata essa porra dessa E me paralisando, velho. Não. É isso que eu ia falar. Fui eu e o SM aqui. Pode ir, Godzilla. Sai da PT aí. Pode sair. Galera, falta pouco tempo aí. Falta nove minutos. Matei o BM e morri pra gente. Agora, quem tiver a ponte de Elite, é hora de usar, hein? Fica aqui, fica aqui. Todo mundo, todo mundo no suíte dois. Oi, tudo bem? Pode deixar aí. Tá... Não tá dentro do mapa, Rodrigo? Tô dentro do mapa, suíte dois. Tá no Elite, mano. Tá lotado. A galera inteirinha lá, velho. Obrigada a você. Beleza, pode ir? Tem um EBKzinho aí, não, pai? Valeu. EBK é com... EBK. Nice. Se eu tivesse EBK ali agora, eu não tinha morrido, não. Tira da PT, por favor, que eu vou voltar. Tem uma pá de gente me atacando aqui. Acavalada não tira o DL deles daqui, mano. Já pegaram, já. Já é desse, tá? Tá, vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. Vamos lá. Galera, calma. Tá tempo ainda, falta oito minutos. Vamos reestruturar direitinho. Tá. Vou esperar o DL antes de entrar lá, viu? Vou entrar ainda não. Presta atenção. Presta atenção. Eu tô dando move. Vou lá refazer meu rebuff e vou entrar no mapa, ok? Tá. Estamos esperando. Quem tiver dentro do mapa, sai. Quem tiver dentro do mapa, sai. Paulo, me dá PT, por favor. Tá, eu e o Ludo aqui, ó. Sai, 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 sai. Pode ir. Isso. Tentar de virar PVP, você vai ficar assado aí. Matar de longe não tem problema não. É bom. 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 Eu entrei sem querer. Tô aqui na porta esperando vocês. Não tem ninguém. Tá, eu tô aqui. Não, não faz isso que não volta. Eu já fiz também e não voltou. Eu também fiz isso. Já desloguei, loguei e não voltou. Tá bugado. Ah, tá. Eu dei de ser falando da SD. Rodrigo, não fica atrás do jeito de suporte. Tá, é... Tá vindo, Rodrigo? Tô esperando a Paulo acabar. Tô indo. Tá, vambora, vambora. Tô dentro do mapa. Tô dentro do mapa. Presta atenção. Ô, Flauto, dá TP aí e volta. Tô perto da ponta. Tá nas 2. Estou na 2. Então entra todo mundo e vamos na 2. Presta atenção. Eu fiz uma... Escuta. Escuta. Me escuta. Eu já vou chegar na 2 e vou parar o DL lá e vou ficar apotando Elite lá igual doido. E vocês vão matar eles e pegar o resto, beleza? Vamo lá, pra 2. Vem, 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 vem. Aqui na... Ou vão pela... Vai pela E mesmo? Vão pela E. Vão pela E. Aí eu demoro aqui. Vão pela E. Tô chegando. Pai. Já vou ficar em outra. Fiquei em outra. Fiquei em outra. Fiquei em outra. Pede a Carol pra entrar no mapa. Carol, entra no mapa. Carol, entra no mapa. Entra no mapa. Suíte 1. Beleza. Suíte 1 aqui, ó. Suíte 1. Boa, 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 boa. Suíte 1 aqui embaixo, ué. Vamo se espalhar não. Ficamos no suíte 1. Calma. Galera, presta atenção. Eles vão chegar... Mas já vai pegar essa pipoca, filha. Calma aí. Escuta. Escuta aqui. Eles vão chegar arregatando. Giovanni. Giovanni. Oi. Precisa... Giovanni. Escuta o que eu vou falar. Giovanni, sai do bolo. Fica escondido ali perto da entrada. Pra hora que você escutar eu falando que está atacando, você matar os caras. Falou? Beleza. Quem tiver a comparar lá, eles entram do mesmo jeito, cara. É hora de todo mundo entrar agora, velho. Não, ainda não, gente. Tem um CM aqui. Tem um STM chegando aí, galera. Cuidado. Vai. Oi. Eu queria um buff aí, velho. Tô chegando. Tem cara vindo por cima. Tem gente vindo por cima. Pela entrada... Pela entrada D e pela entrada N. Tem um que tá na torre ali. Tem um SM atacando. Tem um SM atacando aí. Morreu. Boa. Já matei um. Eu preciso de buff, velho. Chegou um BM. Chegou um BM aqui do Combana aqui no suíte 1. Matei, matei. Não, matou. Matou. Tem um SM aí. Chegou... Chegou um Pink Panda gigante aqui, mano. Quem tá jogando? Eu vim te matando, eu vim te matando. Cara, o cara... O cara não tira nenhum Pink. Chegou a GL, mano. Chegou a GL. Morreu. Boa, garoto. Mano, o cara nem esconde o Pink Panda pra vir jogar o arca, velho. Galera, presta atenção. Vou lá pegar um rebuff lá rapidão que o meu SM acabou, tá? Eu vou também, Rodrigo. Eu vou também, Rodrigo. Não, você fica aí no suíte e não morre, não. Fica aí no suíte e não morre, não. Tá. Ah, morri, morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Paulo, Pedro e Paulo, rapidão. Rebun. Morri no suíte aqui. Morri no suíte. Boa. Beleza, tô chegando aí de novo. Me dá bofa aí. Matei o DL deles. PT, Paulo, protege o suíte 1 aí. PT, Paulo. Só um minutinho. Bora que agora eu vou meter o elite aqui agora. Ah, tem hoje. Não morre, velho, deles. Toma dano e não morre. Não entra, não. Tô na safe. PT, Paulo. Pode ir, pode ir. Ô, Claudio. Peraí, tô chegando. Ô, Claudio. Tá esquecendo de sair. Qual dia pode ser a SM aí, doido? A SM. A SM e a BK só. Ele me tancou, velho. Ele me tancou, velho. Eu me tancou. Eu me tancou. Eu me tancou. Eu me tancou. Isso. Fecha, Paulo. Fecha, Paulo. Sim. Sim. Pode, pode. Tá no mapa, Rodrigo. Não, tô indo agora. IBK, 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 IBK. Tá. IBK, fazendo favor. Entrei. Entrei, entrei, hein. Tá. Matei dois aqui. Matei o SM. Eu tô sem banho. Eu tô sem banho. Uma penosta ainda. Mas se ele sumor, ele morrer ali na ponte. Escuta. IBK, por favor. Eu não tô sem banho. Eu não tô sem banho. Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi. Já foi, já foi, barulho. Oi, irmão. O quê? Boa, galera. Boa, boa. Aqui, Switch 2. Tô ficando. Tô ficando. SM hack, filha da puta, velho. Não, 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 Sarah. Eu tô com fome aqui. Isso, isso aí. Eu tô com fome. Galera, chegou o rush pela C. Chegou o rush pela C. Morrer. Não, Sarah. Deve ter começado. Eu tô com fome. Eu não fui ainda não, meu Deus do céu. Entrei. Entrei. Morri, morri. Mano, mata o... Mano, no Switch. Ah, então tá, Sarah. Eu tô jogando aqui. Então tá. Na hora que você quiser vir, você fala. Matei... Matei eles. O SM chegando aí, ó. Matei o Rabuinho. Matei o DL. Matei o DL deles. Matei o DL deles aqui no Switch. Obrigado, obrigado. Eu matei o SM. Eu tô jogando, Sarah. Eu não posso pensar que você é. Tô entrando. Tô entrando. Tô entrando aí. Tô entrando no mapa. Se pegar, me fala que eu uso TP. Mano, eu tô no Switch 1. O mapa é zero, hein? Pegou. Pegou esse, hein? Um minuto, um minuto. Switch 1 é meu. Eles pegaram o mapa. Pessoal, onde? No 3? Ah, tô pronto. Pegou, mano. Ele pegou. Escuta, não tem ninguém deles aqui. Ei, escuta, galera. Estão no 3. Estão no Switch 3. Estão clomerados no Switch 3. Deixa eu trocar no Switch 3. Não tá. Se vai trocando, vai trocando. Vai pro 2. Vai pro 2. Vai pro 2. Não tem ninguém. Vai pro 1 e pro 2. Tô aqui. Tô aqui. Vai pro 1 e pro 2. Switch 1 é meu. Tô no Switch 1 aqui, ó. Tô no Switch 3. Switch 2 é meu. Falta 1. Aqui que eu da PT. Falta 1 e o 2 só. Galera, só pegar o Switch 1 e 2. Ó, eles tão tudo no 3 ali. Eles tão tudo no 3, galera. Pega o Switch 1 e 2 e quebra a torre, mano. Pega o Switch 1 e 2, galera. Eles tão no 3, eles tão no 3, mano. Vamos, 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 vamos. Acabou. Porra, velho. O problema é que muita gente ficou de penitencia. Só isso. Não, o problema é que vocês não escutam, mano. Eu tô no Switch 3. Vocês não escutam nada, mano. Todo mundo tá escutando, caralho. Mano, mas eu tô no Switch 3. Eles pegaram assim. Quando eles pegaram, eu tava no Switch 1. Se eu tiver no Switch 1, se vocês pegar o 1 e o 2, vai aparecer pra quebrar a torre. Entendeu? Eu tava no Switch 1, era só... Eu tava no Switch 3. Rodrigo, não tinha gente pra ir pra lá. Eu tava usando a visão além do alcance lá pra ver. Entendi. No 3, eu tava brigando com 3 caras lá na Switch lá, velho. O problema é que ninguém conseguia tirar aquele BM de lá, mano. Aquela porra. O BM tá forte demais. E aí, vai CS hoje? Pode marcar, se não for? Hoje não é CS. A gente CS, não é outra. Não é hoje não. Aqui, velho, né? Beleza, então. Então, galera, valeu aí. Valeu, valeu. Ô, eu não consegui matar o filho da puta do SML agora de novo. Mas vou falar pra você, velho. Aquele SML ali, pode reportar ele que é hack, tá? Ô, ele peitou, ele parou, ele ficou parado. Aí eu falei, ó. Ele parou por quê? Fui bater, eu parei, bati nele, ele me tancou e me matou. Caralho, esse salto aqui, ele tá com sete marcos, velho. Ó, e esse cara aí que eu tô famosa, ó. Asa marcos, sete marcos. O Lemão mandou mensagem com o Chá que é a do Thiago assim. Avisa aí que o Lemão tá um. Aí eu mandei aqui. Então devolve a minha grana, filho da puta. O cara ainda fica tirando sal, mano. O Thiago Cristina é um filho da puta mesmo. Esse cara é uma cara, velho. É hoje não, semana que vem. É hoje não, semana que vem. O Lourenço é...